A locomotiva nas mesquitas, salve pra lá, fome que irrita E também nos chita, na Palestina, Indonésia e na Costa Rica Porque a locomotiva ativa Caribenha, do Panamá, de Cuba, Libre a Portenha De Porto Rico a Jamaica que não farta lenha Porque fogo na madeira, a locomotiva ativa E avisa, anvisa que nós tamo na ativa ladrão Tamo na ativa, tamo na ativa Do cervezão pro mundão só fica a brisa Do cervezão pro mundão só fica a brisa A locomotiva ela ativa Conexão entre mares, continente, terras, montanhas, falésias, países e ilhas E ilhas